Gente, é muito bom ter aqui mais uma oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra e como o bispo André orou, nem vou orar de novo gente, que o bispo já orou, está bom, está valendo, mas ele falou algo que é tão importante, que a gente esteja aqui agora dando reverência à palavra de Deus, espiritualmente ativos, sentados, mas espiritualmente ativos, com o coração aberto, porque o nosso Deus é um Deus vivo e ele fala o tempo todo, aliás, não é só ele que fala não, o nosso eu fala, as circunstâncias falam, as emoções falam, o inimigo fala, tudo ao mesmo tempo, quem você vai estar dando ouvido? A decisão é nossa, aquele a quem nós estivermos dando mais atenção é aquilo que vai entrar no nosso coração e nesse momento eu te convido a estar deixando de lado tudo que você esteja passando, todo pensamento contrário que esteja vindo e esteja aqui aberto para ouvir a voz do Espírito Santo, porque eu creio que ele vai estar falando, da mesma forma que ele vai estar falando aqui comigo e com cada um de nós, em nome de Jesus. E eu queria começar perguntando algo a vocês, deixa eu só ligar isso aqui, eu queria que vocês viajassem comigo agora um pouquinho e pensasse, olha essa foto, isso aqui é um supermercado, imagina quando você chega nesses supermercados enormes, e que você nunca foi ali e você fica assim meio perdido, puxa, onde é o setor de cereais, aonde é o setor de limpezas, aonde é o setor de laticínios, porque você nunca tinha entrado naquele local. Da mesma forma, imagina quando você vai pela primeira vez numa grande loja de departamento, você nunca foi ali, e você entra nessa grande loja e você olha e fica assim, peraí, aonde será que é o setor de roupa masculina, onde será que é o setor de roupas infantis e a gente fica procurando, às vezes olhando para ver se tem alguma setinha indicando e a gente vai procurando quem possa nos orientar. Mas além dessa questão assim tão natural, muitas vezes nós estamos passando um momento difícil na nossa vida, um momento em que a gente está precisando que alguém chegue e estenda a mão para a gente, ou então alguém que alguém chega e segure literalmente na nossa mão. Teve uma vez, sabe gente, aqui na igreja eu estava tão triste, tão triste, eu tinha tido um aborrecimento e eu estava muito triste, eu estava chorando muito, sentadinha ali, mais ou menos onde eu sempre sento, e eu estava chorando muito, porque eu estava realmente ferida. E naquela hora ali, no meio das minhas lágrimas, eu orei e falei, Senhor, eu queria tanto sentir o teu abraço, queria tanto, de verdade gente, eu fiz isso, Senhor, eu preciso ser abraçada por ti. E nós estávamos em pé, eu estava tendo um louvor, e eu orei, Senhor, eu preciso tanto. E a pessoa que estava atrás de mim, acho que ela nem está aqui, não sei se ela está aqui, era a Ariane. Eu estava orando mentalmente. E ela não falou nada, ela só me puxou e me abraçou. E naquela hora que ela me abraçou apertado, ela não falou nada, ela só me abraçou. Eu percebi literalmente que eram os braços dela, não eram um braço de outro mundo, não, eram os braços dela. Mas na verdade, era um abraço que o próprio Senhor estava me dando, mas usando os braços dela. E que delícia, mas como eu chorei ali abraçada com ela. E tremendo foi que quando acabou aquele abraço, acabaram as lágrimas. E meu coração se encheu de uma paz. A situação não tinha mudado, mas a certeza, sabe, de que Deus estava me abraçando, literalmente. E, como eu falei, quantas vezes a gente precisa dessa mão amiga, desse abraço amigo. E é tão bom quando, seja nesse momento aí de estar num supermercado, ou numa grande loja de departamentos, ou passando por algum momento, é tão bom quando a gente encontra alguém com uma camisa como essa. Posso ajudar? Ou um colete, ou um crachá. Posso ajudar? Eu posso fazer alguma coisa por você? Você está precisando de alguma coisa? É tão bom, não é? Quando isso acontece, se a gente está num lugar, como eu falei, numa loja, a gente... Ai, que bom, aquela pessoa de repente vai saber me orientar para qual setor que eu tenho que ir. Ou, pelo menos, vai me indicar alguém para quem eu possa procurar. Que alívio. Da mesma forma, quando chega alguém estendendo a mão ou os braços, que dizem, posso ajudar? E, olha só que interessante, essa foto aqui é de uma igreja, uma igreja lá em São Paulo, em que os membros, né, que estão envolvidos nos ministérios, e tem o balcão de informações também, eles usam crachá, eles usam uma camisa escrito, posso ajudar? Como posso te ajudar? E, na verdade, quando a gente vê alguém com essa camiseta, ou com essa placa, com esse crachá, qual é a intenção? A intenção é tentar minimizar o máximo possível o problema que aquela pessoa está vivendo. É tentar solucionar, oferecer uma solução para aquela pessoa, para que a necessidade dela seja suprida. Ou para que elas se sintam mais à vontade possível. Então, nesse momento, pegando essa introduçãozinha aqui que eu estou fazendo, eu gostaria de te fazer uma proposta. Eu gostaria que nós invertêssemos os papéis. Eu estava contando aqui, né, o tempo todo eu estava falando, ah, quando a gente precisa, ou quando eu preciso, contei a questão ali do abraço. Não é sempre eu precisando, ou a gente precisando de alguma coisa. E, nesse momento, eu gostaria de te fazer uma proposta. E, nessa proposta, que a gente invertesse os papéis. E, ao invés de nós sermos aquelas pessoas que chegam e falam assim, olha só, você pode me ajudar? Eu não estou encontrando isso aqui, você pode me indicar o caminho? Ai, olha só, eu estou passando por um momento tão difícil, você pode me estender a sua mão? Ao invés disso, que nós fôssemos aquelas pessoas, as pessoas, né, que pegássemos e colocássemos esse aventalzinho aqui. E nós fôssemos aqueles que não fossem ficar somente pedindo ajuda, mas nós fôssemos aqueles que vamos oferecer ajuda. Eu queria que, a partir desse momento, você, assim, na sua imaginação, colocasse esse avental do posso ajudar? Eu posso fazer alguma coisa por você? Você está precisando de alguma coisa? E, olha, gente, de repente alguém vai chegar e vai falar assim, ai, Lília, mas olha só, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, não dá para eu ficar oferecendo ajuda, não, eu estou é precisando de ajuda. Dá sim, gente, dá sim. É só a gente querer. Dá sim para a gente colocar esse avental. E eu queria te fazer essa proposta, que você colocasse esse avental agora. E, a partir desse momento, você assumisse essa posição de quem vai oferecer ajuda. E, por conta disso, eu acho que nada melhor do que o título dessa palavra, desse bate-papo aqui que a gente vai ter, fosse, posso ajudar? Eu posso fazer alguma coisa por você? O que você está precisando? Como eu posso te ajudar? E, para a gente conversar sobre isso, a gente vai ler apenas um texto bíblico. Um versículo. Claro, depois vão vir outros, mas como base, vai ter apenas um versículo. Mas é um só que é extremamente profundo. E é um versículo que Jesus falou lá no Sermão do Monte. E que, para mim, eu acho que o Sermão do Monte é a constituição do reino de Deus. Tem ali, sabe, aquela constituição para a gente viver e viver bem. Não é fácil, não. Mas é para a gente viver bem. E olha o que diz esse versículo. Está lá em Mateus 5, 7. E fala assim. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu gostaria de te pedir que a gente lêsse junto, mesmo assentados. Vamos ler só esse versículo. Vamos lá. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Gente, um versículo, mas tremendo. E vocês viram que eu botei ali em amarelo aquela parte de bem-aventurados? Sabe por que eu fiz isso? Porque, às vezes, a gente fala assim. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado e feliz. Feliz os misericordiosos, felizes aqueles que exercem misericórdia. Só que é mais do que isso. No grego, a palavra usada ali é makario. E makario quer dizer um estado completo de felicidade. Felicidade por completo. É assim, não tem nenhum espacinho vazio. É uma felicidade plena. Ou seja, o que está traduzindo? É plenamente feliz, é completamente feliz os misericordiosos. Aqueles que exercem misericórdia. Completamente feliz. Não é só, ah, estou feliz. Estou feliz. E dá um sorrisinho para a foto. Não, é completamente feliz. Feliz, sabe? Por inteiro. Aqueles que exercem misericórdia. E o mais legal de tudo é que, além de ser completamente feliz, ainda tem uma recompensa, gente. E essa recompensa é o quê? Mais misericórdia. Que venha na nossa direção, venha a nosso favor. E melhor ainda, não vem do ser humano, não vem dos homens. Homens no sentido genérico. Vem do próprio Deus. Porque quando a gente chega e coloca o avental, né? Eu posso ajudar esperando que qualquer recompensa venha daquela pessoa que a gente está estendendo a mão. Que a gente está oferecendo ajuda. Deixa eu te falar uma coisa. A gente corre o risco de se decepcionar. A gente corre o risco de não receber da mesma forma como a gente tratou aquela pessoa. Só que com Deus não tem isso. Quando Ele fala assim, olha, se vocês forem misericordiosos, vocês vão receber misericórdia. É vindo dEle. Sabe, Ele é fiel e Ele não falha. Ele cumpre aquilo que Ele promete. Mas, gente, olha só. Vamos falar a verdade. Misericórdia não está na moda, não. Não está na moda, não. Quando fala assim, ah, não. Vou exercer misericórdia. Eu vou ficar falando, eu posso te ajudar. Ah, eu posso fazer alguma coisa por você. Gente, não está na moda. Sabe por quê? Porque, de um modo geral, as pessoas pensam assim, ah, olha só, olha o bobo. É bobo. É covarde. Vai ficar oferecendo ajuda. Vai acontecer, sabe o quê? Vai ser enganado. Vai ser ludibriado. Alguém vai tirar vantagens de você. E, gente, vamos falar a verdade. A gente corre esse risco, sim. Mas, ainda assim, o direcionamento de Jesus não mudou. Porque, na verdade, Ele sofreu isso, né, gente? A palavra diz lá em Atos 10, 38, que Jesus, Ele andava o tempo todo fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. E o que Ele recebeu em troca? Escárnio, zombaria, bateram nele e o crucificaram. Mas, nem por isso, Ele já sabia o que ia acontecer, mas nem por isso Ele deixou de continuar fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Então, se Ele estava fazendo isso, sabe, no mínimo a gente tem que fazer também. Então, a gente corre esse risco, mas não tem desculpa. Agora, a gente sabe por quê não está na moda? Também, porque a própria definição de misericórdia já fala isso. Olha só a definição. Misericórdia é lançar o coração na miséria do outro. Misericórdia é a capacidade de se envolver com alguém que está sofrendo e socorrer e ajudar esse alguém. E isso é misericórdia. Misericórdia não é só eu chegar e olhar e ver a situação que, de repente, alguém está passando e aquilo, ai, que dor. Ai, que coisa horrível. E eu lamentar aquela situação difícil que aquela pessoa está passando. Puxa vida, que situação difícil, como eu lamento que você está passando. Ah, que coisa horrível, mas tchau, deixa eu viver minha vida porque eu tenho mais coisas para resolver. Não. Misericórdia não é isso. Isso é, sei lá, empatia, talvez. Misericórdia é a capacidade de se envolver. Sabe, misericórdia é do sentido original. Sabe o que ela quer dizer? É como se você entrasse na pele daquela pessoa. Você tomasse o lugar dela, você entrasse na pele dela e você começasse a sentir o que ela está sentindo. A dor que ela está sentindo é a dor que você está sentindo também. Você está tão envolvido, você, sabe, chegou tão perto. Olha só, não, a gente está junto. O que você está passando está doendo aqui. Eu vou tentar fazer alguma coisa para, no mínimo, minimizar isso. Isso é ter misericórdia. Misericórdia é bondade em ação. Misericórdia não se exerce somente com palavras. É ter compaixão. É olhar e aquilo, peraí, está doendo, eu tenho que fazer alguma coisa. Antes de eu falar esse último, é fazer alguma coisa. Misericórdia é você olhar aquela pessoa ali que está faminto e o Espírito Santo te tocar e você ir lá e oferecer a comida. É você pegar aquela pessoa que está com sede e você ir lá e oferecer algo para ela beber. Misericórdia é o Espírito Santo chegar e falar assim, olha só, compra aquilo ali e oferece ali para o meu filho, porque ele está necessitado e você abrir o teu coração e o teu bolso e fazer isso. Misericórdia é você dar a outra face. Misericórdia é você andar a segunda milha. Misericórdia é você fazer pelos outros aquilo que você gostaria que fizessem por você. Isso é misericórdia, queridos. Isso é misericórdia. Misericórdia é isso aqui, olha. É não dar para a pessoa aquilo que ela merecia. Gente, vamos falar a verdade. Tem horas que tem pessoas que tiram a paciência da gente. Tem pessoas que falam assim, ah não, merece não, senhor, menos, menos. Não merece. Mas misericórdia é não dar para a pessoa aquilo que ela merecia. E isso fala um pouquinho de perdão, né gente? Misericórdia é perdoar aquele que te fere. E gente, é difícil porque não é um sentimento. É difícil porque a gente trata como um sentimento, mas na verdade não é um sentimento, é uma decisão. E existem coisas, queridos, que muitas vezes pessoas fazem com a gente e que ferem a gente profundamente. Mas como agir? A misericórdia fala disso, ele não merece. Mas eu decido perdoar. Eu me lembro que, gente, eu já passei por dores muito difíceis. Por momentos muito difíceis e dores profundas. É porque, deixa eu falar uma coisa, nem tudo na vida precisa virar testemunho. Tem coisas que o Espírito Santo fala, dá testemunho. Tem outras que ele fala, guarda para você. Mas perdoa. Mas eu já passei por dores muito grandes. E uma vez, um momento da minha vida, estava doendo tanto, estava doendo tanto, tanto. E foi tremendo que o Senhor chegou e falou assim, olha, eu sei da dor, da grande dor que você está sentindo. Mas eu permiti, porque eu estou te ensinando, eu permiti você estar sentindo isso, porque eu estou te ensinando a amar. Foi difícil. Na verdade, quando o Senhor falou isso, gente, que alívio. Eu chorei quatro dias seguidos. Porque eu falei assim, ele entende o que eu estou sentindo. Ele entende a dor, ele entende as lágrimas que estão rolando. E deixa eu te falar uma coisa, ele entende, se você tem passado por momentos em que lágrimas estão rolando, ele entende. Sabe, ele é aquele que entende, por mais que as pessoas falem, porque eu ouvia isso. Ah, que bobeira, Lilia, você ainda está sentindo dor por isso? Mas não era na pessoa, né? Eu estava, e ele entendia. Deixa eu te falar uma coisa, ele entende a tua dor. Ele entende o que você está passando. Ainda que os outros achem que pode ser bobeira. Ele sabe que isso para você não é. Ele entende. Mas você viu o que eu falei, o que ele disse? Ele falou assim, eu permiti. Queridos, guarda isso. A gente está aqui na igreja, volta e meia fala. Nenhum problema, nada que venha na tua vida, que está mostrando que algo está roubando, matando ou destruindo, não foi o Senhor que colocou. Sabe, tenha essa certeza. Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Ele não veio para roubar, para destruir nada de você. Então, não foi o Senhor. Mas muitas vezes, nós passamos, às vezes, momentos difíceis, sim. Ele permite, mas ele não te deixa sozinho. Ele, às vezes, permite que você passe por um momento difícil, mas o tempo todo, ele está ali contigo, entendendo o que você está passando. E depois, uma outra vez, o Senhor falou assim, olha, está doendo, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você não perdoar, eu não posso operar na sua vida. Mesmo com dor, eu tive que, como decisão, perdoar. E, gente, é tão engraçado, né? Porque, às vezes, parecem que existem coisas que são imperdoáveis. E você quer saber a verdade? Existem coisas que fazem com a gente que são imperdoáveis mesmo. Lílian, está se contradizendo. Não. As coisas são imperdoáveis. As pessoas, não. As pessoas são perdoáveis. E a gente tem que... E isso é misericórdia. Sabe por quê? Não foi isso que Jesus fez? Não foi isso que Deus fez? Lá em João 3,16, fala assim, porque Deus amou o mundo. Mas, peraí, não foi assim, não? Porque Deus amou o mundo. Que gritou lá do alto, eu amo vocês. Amo muito. Vocês estão indo passar uma eternidade longe de mim. Mas, eu amo vocês. Podem ir para uma eternidade longe de mim. Mas, não esqueçam que eu amo vocês. Não foi isso, não? Não. Foi o que vocês falaram, né? Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho. No nosso, para morrer no nosso lugar. A palavra fala que Jesus, ele morreu por nós. Quando nós ainda éramos pecadores. Ele morreu por nós, enquanto a gente estava lá no meio dos nossos pecados e delitos. E ele morreu por nós. Ele tomou essa decisão. A gente não merecia, mas ele decidiu nos perdoar. Ele decidiu nos amar. Ele decidiu se entregar por cada um de nós. Então, gente, guarda uma coisa. Misericórdia. Ela, e no caso, o perdão, o nosso perdão para alguém tem que estar intimamente ligado, sabe a quê? Ao perdão que eu recebi do meu pai. Ao perdão que eu recebi de Deus. E qual foi, como é que foi o perdão que eu recebi dele? Foi ilimitado. E se foi ilimitado? Quem sou eu? Para chegar para alguém, mesmo em meio a maior dor que eu estou passando. Eu chegar para alguém e falar assim. Eu não te perdoo. Eu não te perdoo. Quem sou eu para falar isso? Quando a mais perdoada fui eu. Então, isso é misericórdia. É dar para alguém, para a pessoa aquilo que ela não merecia. Jesus era mestre nisso. Eu me lembro que quando, lendo os evangelhos, quando Judas estava lá naquele momento em que Judas estava traindo Jesus, combinou lá com os soldados. Olha, é aquele que eu chegar lá e vou dar um beijo no rosto. Ele, vocês podem ir lá e prender. E que ele combinou aquilo tudo. E quando ele chegou, Jesus chegou para ele e falou assim. Amigo, o que tu tens para fazer, faz-o logo. Engraçado, não é? Amigo, Jesus chamando ele de amigo. Ai, nossa. Jesus estava com hipocrisia, debochando. Claro que não. Jesus não fazia isso, não. Jesus estava, na verdade, falando assim. Olha, eu sei o que você vai fazer comigo. Só que o que você vai fazer comigo, ou o que você faz comigo, não vai ditar como eu vou agir com você. O que você faz comigo não vai determinar as minhas ações em relação a você. Eu continuo te tratando como amigo. Eu continuo fazendo o bem para você. Queridos, e isso tem que falar com a gente. Porque é assim que Jesus fazia, não é? Mas vamos continuar. Ué, não foi, não? Ah, foi. E continuando, qual foi o nosso maior exemplo? O próprio Jesus. Não tem outro. Ele foi o maior exemplo disso. Como eu falei, ele andava fazendo o bem a todos. E ele foi, ele tocava os enfermos, ele curava os enfermos, ele tocava os leprosos. Ele chegava, ele via a multidão faminta e ele alimentava. Ele chegou naquele casamento, viu que ia faltar vinho e aquilo ia ser uma vergonha para aquele noivo. E ele transformou tudo. Ele chegava perto daquelas pessoas doentes e falavam, o que queres que eu te faça? Deixa eu tocar, ele alimentava as pessoas, ele libertava, ele transformava. Ele foi o maior exemplo. Gente, até o final. Sabe, até o final, lá na cruz, quando ele estava lá já perto de entregar a sua vida. Naquele momento, gente, ele poderia ter chegado. Ó, gente, eu andei fazendo bem o tempo todo, já vou morrer por vocês. Agora me deixa aqui na minha. Me deixa aqui sofrer um pouquinho. Sozinho, na minha, no meu cantinho. Não. Até naquele momento, a palavra fala que aos pés ali da cruz estava João, né? O discípulo amado e Maria, mãe de Jesus. E ele ali, prestes a se entregar por nós. Ele olhou para eles e com certeza viu a dor. A dor daquela mulher, né? Daquela mãe vendo o seu filho sendo ali crucificado. E a dor daquele discípulo vendo o seu senhor, o seu mestre, o seu melhor amigo ia morrer também. E naquela hora, ainda naquela hora, ele olhou e falou assim, mulher, eis aí o teu filho. E deixa eu falar aqui um contexto rapidinho. Naquela época, Jesus era o filho mais velho. E o filho mais velho era aquele que era responsável, né? Historicamente, na época da crucificação de Jesus, né? Tudo indica que José já teria morrido. Então, o filho mais velho era o responsável, né? De assumir ali os cuidados com a mãe e tudo. E ele ia morrer. E como ela ficaria, além da dor, né? Como ficaria aquela mulher viúva, o filho que sustentava morreu? E ele chegou, olha, mulher, olha ali o teu filho. Ele é o teu filho. Agora ele é teu filho. Alguém para cuidar de você. Alguém para se importar com você. Alguém para te amar. E falando para João, eis aí a tua mãe. Alguém que ela poderia cuidar. Ela poderia amar. Olha só, gente. Até o final. Ele olhando e se importando, sabe? Com a dor daquelas pessoas ao redor. E a palavra de Deus diz que se nós, né? Se nós dissermos que estamos em Cristo, nós devemos andar como Cristo andou. Então, isso tem que mexer com a gente. Agora, e o mais interessante é isso aqui, olha. Misericórdia não se exerce com palavras, mas com ações e com atitudes. Isso é misericórdia. Sabe, a palavra diz, né? Você chegar perto de alguém que está necessitado e está ali com fome, está ali com sede. Você chegar e falar assim. Ah, tudo bem, olha. Vá em paz. Deus te abençoe. E você não fazer nada. Não adianta nada. Misericórdia não é um amor. Não é só palavra. É, como a gente falou, é ação. São atitudes. Sabe, e gente, é muito interessante que há 15 dias atrás, eu tive a oportunidade de falar essa palavra numa outra igreja. E no domingo mesmo à noite, exatamente há 15 dias atrás, acho que dia 17, se eu não me engano. E no sábado anterior, no dia 16, eu tive que ir na papelaria, eu moro aqui na rua, uma papelaria ali, do lado da padaria. Quem mora aqui sabe, tem uma padaria ali, tem uma papelaria literalmente do lado, parede com parede. E eu fui na papelaria, e quando eu estava, eu estava entrando na padaria, na padaria, desculpa, na papelaria, entrou na minha frente um rapaz com uma menininha que deveria ter uns 3 ou 4 anos. E eles entraram, falaram alguma coisa lá com a vendedora, e saíram. E quando ele saiu, ele passou por mim, ele me cumprimentou, e falou assim, Senhora, olha só, eu não vou lhe pedir dinheiro, não. Mas, será que haveria possibilidade da senhora pagar um salgado e um refresco, para que eu possa dividir com a minha filha? E eu falei para ele, e na hora o Espírito Santo tocou, vai lá. E eu pedi para ele só esperar um pouquinho, entreguei para a moça lá o que eu estava precisando, para ela fazer no computador, lá imprimir. E fui com eles na padaria, e ele escolheu o salgado e o refresco. E ia começar com beijo, eu estava indo para começar a dividir com a menina, e eu falei para ele assim, Ela não quer, não? E ele falou assim, pode? Eu falei, pode. E eu fui, e a menininha foi, na verdade, escolher o outro salgado e o outro refresco. E eles começaram, sentaram para comer. E eu peguei a comanda e fui para a fila pagar. E o interessante é que, enquanto eu estava na fila, duas vezes, ele ficou olhando para mim, o moço, e me agradecendo. Obrigada, obrigada. E, mas o que me marcou mais foi eu, ali na fila para pagar, e a menininha mastigando. E ela olhou para mim, ela deu um sorriso e deu tchau. E eu olhei, estava de máscara, mas eu olhei para ela, mesmo por baixo da máscara, dei um sorriso e dei um tchau. E, gente, na hora, o meu coração se encheu de alegria, macário, completamente feliz, se encheu de paz. Sabe por quê, queridos? Porque eu, de repente, eu nunca mais vou ver aquele moço com aquela menininha. Talvez eu nunca mais os veja. Mas Jesus viu, o Senhor viu aquela menininha mastigando aquele salgado, dando aquele sorriso e me dando um tchau. Sabe, o Senhor viu, sabe, e a palavra diz que um copo de água fria que for dado em nome de Jesus, no nome dele, isso terá recompensa. O Senhor viu, sabe, aquelas pessoas com fome e falou assim, vai lá e alimenta. O que que ia adiantar eu chegar e falar assim, ah, Deus te abençoe, queridos, Deus te abençoe. Eu creio de verdade, queridos, que Deus, Ele ia levantar alguém, ia tocar no coração de alguém, para que pagasse ali aquele salgado e o refresco para eles. Mas quem ia perder a bênção era eu. Quem ia perder a paz e aquela alegria era eu. Sabe, porque o nosso Deus, Ele está atento a tudo. Ah, e tem um detalhe. Sabe o que eu tinha ido fazer na papelaria? Pedir para imprimir isso aqui. Posso ajudar? Eu tinha ido lá para imprimir, porque a minha impressora está com defeito. Seria uma incoerência e, sinceramente, gente, eu não poderia estar aqui falando. Quer dizer, não poderia assim, Deus, claro que Ele perdoa, mas eu quero dizer o seguinte, eu acho que não dava. Agora, olha isso aqui, gente. Olha esse versículo. Saiba disto, isso aqui está em 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Sabe o que quer dizer, tendo aparência de piedade? É tendo aparência de devoção. Tendo aparência de que tem comunhão com Deus. Tendo aparência de que tem intimidade com Deus, mas, na verdade, não está nem aí. E, olha só, gente, quando a gente olha, lê, olha com calma, né, e lê com calma, essas características aí dessas pessoas, isso, na verdade, não parece um retrato da nossa sociedade? Ou uma radiografia da nossa sociedade? Eu acho que sim. E se você parar para pensar, e olhar direitinho, a maioria dessas características aí, estão sempre voltadas muito para o eu, né, para o egoísmo. É para mim, eu sou soberba, eu sou melhor, eu sou traidor, porque eu estou querendo me dar bem, eu sou caluniadora. Olha só, tudo é para a pessoa, tudo está voltado para si próprio. E deixa eu te perguntar uma coisa, se esse aí é o retrato da sociedade, como esperar misericórdia de pessoas que estão assim com essas características? É claro que, de repente, pontualmente, pode acontecer, mas, na essência, não dá. Sabe por quê, queridos? Porque misericórdia, ter misericórdia do outro, agir em misericórdia, não é algo natural do ser humano que ainda não experimentou o amor de Deus. Não é natural, pode acontecer pontualmente, mas não está na natureza humana, na natureza pecaminosa, ser misericordioso. Então, peraí, Lília, peraí, então, vamos raciocinar aqui. Se não está na natureza pecaminosa ser assim, então, sobrou para quem, gente? Sobrou para a igreja, sobrou para a gente, sobrou para aqueles que nasceram de novo, para a nova criatura, para aquelas pessoas que foram perdoados, que receberam a misericórdia, que hoje tem o Espírito Santo morando dentro de si. Então, gente, a verdade é o seguinte, eu não ofereço misericórdia, eu não ajo em misericórdia com alguém para poder receber misericórdia. Eu acabo recebendo, o versículo diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu acabo recebendo, mas eu não faço isso para receber misericórdia. Mas, justamente ao contrário, eu ofereço misericórdia, eu ajo em misericórdia com alguém, porque eu recebi misericórdia de Deus. Eu recebi misericórdia dEle, e essa misericórdia que Ele me deu, essa graça, esse amor, essa bondade, encheu meu coração de tal forma, que agora eu quero refletir isso na vida dos outros. Sabe, é essa, essa é a dinâmica. Eu não faço para poder ganhar algo, eu faço por alguém, porque eu já recebi isso. É para isso que nós fomos chamados, queridos. Vocês acham que essas pessoas, com essas características, queridos, vamos falar a verdade. Vocês acham que elas vão abrir a Bíblia, a Bíblia de papel? De repente, o Espírito Santo é tremendo, Ele toca, alguém vai lá e abre. Mas, de um modo geral, não, queridos. Eles não vão conhecer Jesus através de abrir a Bíblia, folhear a Bíblia. E a gente tem mania de fazer, sabe o quê? A gente tem mania de chegar e falar assim, conhece a Jesus, olha para Jesus, olha o que Jesus está fazendo, Ele é bom demais, olha o que Ele está fazendo, mas como eles vão olhar, vão saber se eles não vão abrir a palavra? Você quer saber de uma coisa? Eles vão ver Jesus é na minha e na tua vida. Sabe, somos nós que vamos refletir Jesus, através das nossas ações, através das nossas palavras, através das nossas escolhas, através do nosso comportamento. Somos nós que vamos refletir quem Ele é. Sabe, guarda isso, queridos. Sabe, então, se encha mais e mais dEle. Deixa Ele entrar completamente no teu coração e te encher, para que você possa fluir quem Ele é, através da tua vida, através do que você faz. Agora, por que eu devo ser misericordioso? Ser misericordioso por quê? Primeira coisa, porque é uma das razões para as quais fomos criados. Tudo que Deus faz tem um propósito. Sabe, Ele criou lá os elementos do céu, sol, lua, e eles funcionam conforme Deus determinou. Ele criou todas as árvores frutíferas, e elas produzem conforme Ele determinou. Você e eu fomos criados para refletir a glória de Deus. Você e eu fomos criados, sabe para quê? Para sermos representantes de Deus nesse mundo. Primeira Pedro ou segunda Pedro, agora eu não lembro. 2, 9. É um ou dois, mas é 2, 9. Fala que nós estamos aqui para poder compartilhar, revelar as grandezas do nosso Deus, as grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Sabe, essa é a nossa função, revelar quem Ele é. E como eu falei aqui, há 30 segundos atrás, como eu vou revelar esse Cristo, se eu não deixar com que Ele flua através da minha vida? Olha aqui esse versículo de Efésios 2, 10. Pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você foi criado para as boas obras, você foi criado para representar Cristo através do que você faz, queridos. E deixa eu te falar uma coisa, isso não tem nada a ver com a salvação. A gente não crê na salvação por obras. Ah, eu vou fazer tantas obras porque eu vou... Eu aí vou ser salvo. Não, nós não cremos. Não é isso que a palavra fala. E, na verdade, assim, com muito amor, deixa eu falar algo para vocês. Talvez, eu acho até que seria meio injusto. Sabe por quê? Imagina, eu chego um dia lá na presença de Deus e falo assim, Senhor, eu só vim apresentar minhas obras 2.353. Hum, Lilian, tinha que ser 2.354. Por uma, se você tivesse talvez vivido mais um dia, você conseguiria ser salvo. Não. Foi pela graça, foi pelo amor, foi pela bondade dEle. A gente não merecia nada, a gente não precisa fazer nada para merecer. Nada. Foi amor incondicional. Sabe, mas nós somos chamados, sim, para revelar a esse Cristo, revelar a nossa fé através das nossas obras. Tiago mesmo fala isso, se eu não me engano é Tiago 2.15, que fala assim, olha, mostra-me a tua fé sem obras, ou seja, mostra-me em quem você crê, no que você crê, somente de palavras que eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. Olha, você me mostra uma fé só de palavras, que eu vou te mostrar em quem eu creio, em quem eu confio, através do que eu faço, através de como eu vivo. Queridos, é isso que esse mundo está precisando. É isso, ele não está precisando só de falar, falar, falar. Ele está precisando de cristãos que tenham a coragem de, entre aspas, serem mártires por amor a Cristo. Ele está precisando de cristãos que falam assim, olha, eu sou um missionário, sim, revelando a Cristo, através da minha profissão, sendo um médico, um enfermeiro, um vendedor, uma dona de casa, um professor. Eu sou, eu sou um missionário revelando Ele, agindo como Ele agiu. Queridos, esse é o nosso chamado, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Sabe, você foi chamado para as boas obras, você foi chamado para revelar quem é o teu Deus. Esse mundo está precisando que a gente revele quem é Cristo, queridos. Eu ouvi outro dia alguém falando que o mundo está cada vez mais conectado, mas as pessoas estão cada vez mais isoladas. Completamente conectado, mas as pessoas mais e mais isoladas. Elas estão precisando de um amor, guarda uma coisa. Quantas vezes a gente só pensa nas outras pessoas, ah, deixa eu ver isso aqui, ele vai ficar bom, ele vai... Gente, olha só. Jesus não veio transformar pessoas mais em pessoas boas. Isso até acontece, né? A nossa mente vai sendo renovada, o nosso comportamento vai mudando. Mas Jesus veio transformar pessoas mortas espiritualmente em pessoas vivas espiritualmente. E ele quer usar a você e a mim para isso. Vamos lá, vamos continuar. Estou quase acabando. Porque a prática da misericórdia resplandece em nós o caráter de Cristo. Olha só esse versículo, Lucas 6, 36. Sede misericordiosos como também é misericordioso o vosso Pai. Sabe, quando você exerce misericórdia, você reflete o caráter do teu Pai. Sabe, quando você anda como ele andou, você fala como ele falava. Gente, olha só. Que delícia isso. Sabe, e a gente às vezes se coloca numa posição tão autoritária. Ah, não, porque eu sou isso. Eu sou aquilo. Você sabe com quem você está falando? Quando Lamentações 3, a partir do versículo 22, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Às vezes o ser humano age tanto na soberba, quanto, gente, para e pensa. Se eu estou aqui agora podendo falar isso para vocês, se vocês estão aí, nós estamos juntos aqui estudando a palavra, é porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a nossa vida. Quantos queriam estar aqui, mas não sobreviveram a uma noite. E essa hora, o destino eterno deles já foi selado. Então, seja misericordioso como o nosso Pai é. Olha esse outro versículo que interessante. Miqueias 7, 18. Isso é uma versão amplificada. É uma Bíblia que tem essa versão. E fala assim, porque Ele constantemente se deleita na misericórdia e na benignidade. É constantemente. O teu Deus, Ele é constantemente. As misericórdias se renovam a cada manhã. Olha só, constantemente. Então, não é assim, ah, não, já fui misericordiosa hoje, agora só daqui a três meses. Não. É constantemente, queridos. Porque revela o caráter do teu Pai. Porque a demonstração de misericórdia é um sacrifício agradável a Deus. É uma oferta agradável a Ele. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros. Pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. A gente tem Maria de pegar sacrifício só como algo penoso. Ai, ufa, que sacrifício. Ai, ajudar você, ufa, que sacrifício. Não, sacrifício é uma oferta. Agir em misericórdia é uma oferta que agrada a Deus. Você está se ofertando para Ele através das suas ações. Olha que delícia. E deixa eu te falar uma coisa. Para Deus a oferta e o ofertante tem o mesmo valor. Porque Ele sonda o nosso coração, queridos. Vamos lá. Para terminar, eu não vou ler o texto. Está lá em Lucas 10. A partir de 25 a 37. Conta. Jesus contou essa parábola do bom samaritano. E nessa parábola, como eu falei, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Ela fala de que um homem foi atacado por ladrões, por salteadores. E ele ficou muito mal, praticamente morto. E passou um sacerdote, olhou e não fez nada. Passou um levita, alguém que trabalhava no templo. E olhou também e não fez nada. E aí passou um samaritano. E esse samaritano foi lá e ajudou. E o interessante é que, como eu falei, eu não vou entrar na parábola em si. Mas os samaritanos e os judeus, eles tinham grandes diferenças. Eles não se davam. Às vezes, se um estava passando, o outro atravessava a rua. Se alguém visse um judeu conversando com um samaritano, ou vice-versa, poderia sofrer alguma represália. No mínimo, ser chacota. Eles não se davam por questões políticas, por questões religiosas. Então, era provavelmente a pessoa que ia deixar de lado. Mas aqueles, os dois primeiros, que eram os religiosos, eles passaram de lado e não fizeram nada. Mas a parábola fala que esse samaritano foi, cuidou daquele homem, colocou no seu animal, levou para uma hospedaria, deu lá o valor para que cuidassem daquele homem. Ou seja, ele exerceu misericórdia. Aquele samaritano, quando viu aquele homem em necessidade, ele não parou e não pensou assim, ah, não, ele é um judeu. Eu não, não, judeu não, porque eu sou samaritano, eu não posso ter contato com ele, a gente não se dá. Não. Ele não olhou para os seus, para os seus, para os dogmas religiosos. Eu sei que sacerdote tinha aqueles rituais, você não pode mexer com alguém que está morto, ou quase morto, você vai ficar impuro. Mas, gente, sabe o que isso passa para a gente? Quantas vezes, em nome da religião, em nome de Deus, a gente deixa de fazer o que o próprio Deus orienta para a gente fazer. O que esse samaritano que foi lá e cuidou daquele homem, o que ele estava fazendo foi isso aqui, olha. Ele mostrou amor ao próximo. Independente se aquele homem tinha problemas com ele, as duas populações, as duas raças tinham problemas uma com a outra. Ele agiu, foi a bondade em ação. Ele não apenas, ai, que dor, esse homem está quase morto e deixa eu continuar a viver minha vida. Não. Por isso, misericórdia foi o que o samaritano agiu. Não é sentimento, é atitude. Ele agiu em prol daquele homem. Não é emoção vazia e contemplativa. É ação que exige tempo, recurso, aproximação e envolvimento. Queridos, olha só, quantas vezes o Senhor vai chegar para você e vai falar, olha só. Está vendo aquele meu filho ali? Vai lá, se doa por ele. Vai lá, se entrega por ele. Vai lá e estende a mão para ele. Vai lá e segura a mão dele. Vai lá e sustenta ele emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Seja lá de que forma for. E você, para fazer isso, você vai ter que se envolver, sim. Para fazer isso, muitas vezes, você vai ter que se prostrar e chorar, chorar e chorar por aquela vida. Você vai ter que se aproximar. Você vai ter que se doar. Você vai ter que, muitas vezes, parar de olhar para as tuas dores. Parar de olhar para dentro de você e falar, deixa eu deixar a minha dor aqui um pouquinho e vou cuidar do outro. Gente, e é muito interessante que essa parábola, ela começou, Jesus contou porque um doutor da lei chegou para ele e fez a seguinte pergunta. Quem é o meu próximo? E, na verdade, né? Jesus mostrou para ele que... Era a pergunta errada. Sabe por quê? Muitas vezes, a gente quer chegar... Jesus, olha só, me diz quem é o meu próximo. Era o que aquele homem estava querendo fazer. Ele estava querendo era testar Jesus, na verdade. Mas, assim, quantas vezes a gente meio que não faz isso, né? Consciente ou inconscientemente. Jesus, olha só, me diz quem é o meu próximo. Porque se você disser quem é o meu próximo, eu vou lá, resolvo, cuido dele e pronto. Resolvi e fico bem. Pergunta errada. Sabe por quê? Porque quando eu começo a tentar descobrir quem é o meu próximo, está arriscado eu chegar e falar assim. Hum, você é meu próximo, gostei de você. Você não, você não. Você não quer que seja meu próximo, não. Você, não sei, talvez, vou pensar se eu vou fazer alguma coisa por você. E não é assim. Sabe quem é o teu próximo? O teu próximo é qualquer pessoa que passar perto de você. Independente de raça, independente de cor, independente de credo, independente de sexo, independente de condições financeiras, independente de condições emocionais, independente de qualquer coisa. O teu próximo é aquela pessoa que passar perto de você e o Espírito Santo chegar no teu coração e falar assim. Vai lá e faz alguma coisa por ele. Vai lá e mostra pra ele quem eu sou. Revela pra ele o meu amor. Esse é o teu próximo. Esse é o meu próximo. Então, na verdade, qual era a pergunta certa? Qual a pergunta certa que aquele doutor da lei deveria ter feito e que nós devemos fazer pro nosso Deus? Pergunta certa é essa aqui. Eu estou sendo um bom próximo para os necessitados ao meu redor? Senhor, será que eu estou sendo um bom próximo? Será que eu estou permitindo que o teu espírito, que já está dentro de mim, dirija as minhas ações a ponto de eu estar sensível à tua voz e perceber as tuas direções para poder tocar em vidas e revelar o teu amor? Será que eu estou sendo um bom próximo? E, de repente, alguém vai chegar e falar assim. Mas, olha só, eu não sei como fazer isso. Jesus, eu não sei como ser um bom próximo para os necessitados ao meu redor. Eu não sei fazer, eu não sei o que eu vou fazer, quais as ações que eu tenho que fazer. Sabe o que ele vai te responder? É tão engraçado isso. Ele vai chegar para você e falar assim, meu filho, você tem que agir sem misericórdia, porque é assim que eu ajo. Mas, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Não fica preocupado somente em agir, em agir, em agir. Quem é o meu próximo? Como eu posso ser um bom próximo? O que eu vou fazer? É comprar comida? É dar bebida? É dar dinheiro? É orar? Como que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa? Eu tenho que fazer alguma coisa? A gente entra num ativismo e que, na verdade, não adianta nada. Apesar de termos que ser misericordiosos, claro. É o caráter do nosso pai. E a gente é filho dele, então a gente tem o DNA dele. Na verdade, o que ele está querendo mais do que você ficar preocupado e entrar num ativismo louco do que eu tenho que fazer? Eu como ser um bom próximo. O que ele quer? Fala assim, meu filho, antes de se preocupar com isso, vem para perto de mim. Vem para perto de mim. Sabe, deixa eu te envolver. Deixa eu te abraçar. Deixa eu primeiro revelar para você quem eu sou. O que eu posso fazer. Deixa eu te encher completamente. Deixa eu te transformar a tal ponto que quando você abrir os teus lábios, as tuas palavras refletirão quem eu sou. E você vai ser minha boca nesse mundo. Queridos, guarda isso. Você é boca de Deus nesse mundo. Deixa eu te encher de tal forma que quando você estender as tuas mãos ou os teus braços, as pessoas vão saber que na verdade sou eu que estou fazendo isso. Deixa eu te encher. Deixa eu, sabe, vem comigo, vem para uma intimidade comigo. O que eu mais quero antes de você exercer misericórdia é que você tenha intimidade comigo. É que você tenha um relacionamento profundo comigo, de intimidade comigo, de um pai e filho que se amam demais. Deixa eu ser isso para você. Sabe por quê, queridos? Porque quando você estiver assim, cheio, cheio, e é inesgotável, né? Para o resto da vida. Quando você estiver assim, cheio, 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 naturalmente, sem você fazer força, você vai começar a refletir o caráter dele. E você vai começar a agir em misericórdia. E aí ele vai ver isso. E ele vai chegar para você, fica de pé, estou terminando agora. Ele vai olhar para você, ele vai ver, sabe? Olha só como ele está cheio de mim, cheio, cheio da minha presença. Aí sim, ele vai chegar para você e vai falar assim, agora que você está completamente cheio da minha presença. Completamente, sendo completamente dirigido pelo meu Espírito Santo. Agora que você, quando você estende as mãos, que na verdade sou eu que estou estendendo. Quando você abre a tua boca, que na verdade sou eu que estou falando. Agora sim, você pode fazer igual aquele samaritano. Você, vá e faça o mesmo. Então queridos, se encha de Deus. Quanto mais você se encher, mais ele vai fluir de você. Quanto mais cheio você estiver, mais a misericórdia, a graça, a bondade, o amor dele vão fluir através de você. Vamos orar? Senhor amado, nós queremos nos colocar nas tuas mãos. Senhor, nós queremos estar completamente cheios de ti, Senhor. Completamente cheios da tua presença, Pai. Para que a gente possa, quando sair daqui de dentro, Senhor, a gente possa chegar lá no mundo que está em trevas. E revelar o teu amor através das nossas ações, através de sermos misericordiosos com cada um, Pai. Que a gente encontrar. Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos, nós dependemos de ti. A gente quer realmente refletir a tua glória. Sabe? E te revelar para esse mundo, Pai. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.